Glória a Jesus, Deus seja louvado. Estamos na segunda ministração de uma série de três, intitulada Prosperando pela Palavra. Na semana passada, falamos a respeito do conselho que Deus deu a Josué e começamos com o primeiro de três aspectos. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Hoje, vamos falar sobre a segunda parte do conselho. Antes, medita nele de dia e de noite. E semana que vem, com a graça de Deus, encerramos falando a respeito da prática da Palavra. Hoje, a meditação. Semana passada, a confissão. Hoje, meditação. E na próxima semana, falaremos sobre a prática da Palavra quando Deus diz, tendo cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Creio que Deus tem, obviamente, um plano e um propósito para esse tempo de nos levar ao lugar de uma paixão maior pela Palavra. E essa paixão, obviamente, vai nos conduzir a um resultado. O relacionamento com a Palavra vai, de fato, produzir algo nas nossas vidas. Então, eu quero começar pelo texto básico, que está nos orientando em todas essas semanas, que é o livro de Josué, capítulo 1, versículo 8. A Palavra de Deus diz assim. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então, você prosperará e será bem-sucedido. A Palavra de Deus, obviamente, é dirigida, em primeiro lugar, ao próprio Josué. Uma palavra pessoal. No entanto, ela revela princípios que o próprio Deus instituiu e estabeleceu. E que se Josué se utilizasse deles, se fizesse bom uso deles, então, ele iria prosperar e ele seria bem-sucedido. Na semana passada, destacamos que esse conselho de Deus não é dirigido apenas àqueles que vão pregar a Palavra, não é dirigido apenas a líderes espirituais. É um conselho que serve para toda e qualquer pessoa. Temos citado outros textos da Palavra de Deus, que não foram dirigidos a uma única pessoa e que nos mostra que a combinação desse conselho triplo ou desse único conselho em três aspectos vai nos levar a ser bem-sucedidos e a prosperar. Portanto, o tema dessa série tem sido Prosperando pela Palavra. Precisamos entender e compreender que quando Colossenses 3,16 diz Habite ricamente em vós a Palavra de Cristo, não está falando mera e simplesmente sobre leitura bíblica ou conhecimento. Está falando de uma saturação da Palavra de Deus nas nossas vidas até o ponto de produzir mudanças completas do lado de dentro e também do lado de fora. Do lado de dentro, nos nossos valores, na nossa condição. Do lado de fora, nas circunstâncias e na forma como nós viveremos. Então dividimos essa orientação nos três aspectos. A confissão, não cesses de falar desse livro da lei, o que já compartilhamos na semana anterior. A meditação, medita nele de dia e de noite, que vamos compartilhar hoje. E a prática da Palavra, tendo cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito, que concluiremos na próxima semana. O Salmo I faz uma relação entre a meditação na Palavra e ser bem-sucedido. E aqui, como dissemos, não é um conselho dirigido a uma única pessoa como Josué. O texto sagrado diz assim, Bem-aventurado, vou ler do verso 1 ao 3 do Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu quero dar destaque a essa frase. O seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Note que o texto começa dizendo, Bem-aventurado é aquele. Esse aquele é um termo genérico que se aplica a toda e qualquer pessoa. Aquele que medita de dia e de noite. O texto diz, Em tudo o que ele faz será bem-sucedido. Portanto, é possível prosperarmos pela Palavra. Não apenas por manter a confissão correta na nossa boca, mas pelo princípio da meditação. Então eu quero apresentar essa segunda mensagem da série, a mensagem de hoje que destaca a importância da meditação em três pontos distintos e complementares. No primeiro, obviamente, precisamos começar falando da necessidade de conhecimento bíblico. Embora a meditação seja algo maior do que merece simplesmente conhecer, ela requer como base e fundamento o conhecimento. Em segundo, eu quero te apresentar a Palavra de Deus como uma sinalização importante e necessária para o caminho, para a jornada cristã. Em terceiro lugar, eu quero falar a respeito do poder transformador de Deus, agindo em nós por meio da sua Palavra. Então vamos lá. Em primeiro lugar, Meditação requer conhecimento. Já citei o texto de Colossenses 3,16 e faço questão de insistir nisso, de bater nessa tecla. A Bíblia diz assim, que a Palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. Então a Palavra de Deus fala de eu e você estarmos tão cheios, dela tão presente em nós, que ela começa a transbordar de nós para instruir outros na mesma sabedoria que ela já nos proporcionou. Em Deuteronômio, no capítulo 17, nos versículos 18 e 19, o Senhor se dirigindo a Israel no tempo da Antiga Aliança, logo depois deles terem saído do Egito, diz, também, quando se assentar no trono do seu reino, Deus estava falando de um rei futuro, ainda não existia rei sobre Israel. Mas Deus diz, quando houver, eu já estou deixando regras, Ele diz, quando se assentar no trono do seu reino, mandará escrever num livro uma cópia dessa lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes levitas. O rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos para os cumprir. Deus estava dizendo que para que o rei pudesse, guardar a palavra, exercer um relacionamento com ela, caminhar sobre ela, ele primeiro teria que praticar a leitura. Naqueles dias, não era todo mundo que podia ter uma cópia do livro da lei, o livro sagrado, as escrituras. Então, Deus restringe isso, não só aos sacerdotes que já tinham acesso, mas Deus diz, esse governante precisa de uma cópia para si. Isso era artigo de luxo, numa época onde isso era feito de forma manual. No entanto, hoje, cada um de nós pode ter uma cópia do livro da lei. E assim como Deus queria que o homem que fosse reger a nação, tivesse conhecimento bíblico para fazer as suas escolhas e andar e caminhar sobre ela, Deus também quer que eu e você mesmo, não regendo a nação, no mínimo, possamos governar as nossas idas a partir da palavra. No entanto, o que se pressupõe por lógica é que seja para praticar, seja para meditar, confessar a palavra de Deus, nós precisamos de conhecimento. Então, todo crente precisa entender a importância de ter um relacionamento com a palavra de Deus, começando pela leitura, começando pelo conhecimento, se expondo também ao ensino da palavra, momentos como esse de instrução e orientação bíblica, porque é somente em cima desse fundamento que algo poderá ser construído quando destacamos o elemento da meditação. Vale a pena dizer que o conhecimento não é mera informação, ele tem um poder extraordinário nas nossas idas. No Velho Testamento, em Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, o Senhor diz o meu povo perece. Outra versão diz meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Deus não estava falando mera e simplesmente de um conhecimento de álgebra, de questões técnicas, embora todas elas nos ajudem, toda área de crescimento pode produzir, crescimento do conhecimento pode produzir resultado nas nossas vidas, mas Deus falava sobre o conhecimento dele, o conhecimento da sua palavra, o conhecimento dos seus princípios, porque a ausência deles na nossa vida certamente vai conduzir à ruína. Jesus sustenta uma afirmação semelhante, no Novo Testamento encontramos no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 32, a declaração de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes a gente costuma dizer a verdade liberta e não está errado dizer isso, é uma afirmação que se sustenta, mas a verdade sozinha não vai produzir nenhuma libertação, a menos que ela entre nas nossas vidas por meio do conhecimento. Jesus diz, vocês vão conhecer a verdade, então a verdade que entrou pelo conhecimento vos libertará. Uma verdade ignorada, uma verdade desconhecida não pode fazer nada por você, por mim, por ninguém. Então, pressupõe-se que para que a palavra de Deus cumpra o seu papel, nós precisamos de conhecimento. Essa é a razão pela qual temos uma, não apenas um conselho, mais do que uma orientação, temos uma ordenança bíblica, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Todo aquele que se tornou discípulo de Cristo, todo aquele que resolveu andar com Deus, precisa entender a importância de um relacionamento com as Sagradas Escrituras. A forma como Nosso Senhor transbordava conhecimento, destilava a palavra e Ele é o nosso referencial, mostra aquilo que se espera de nós, o que eu e você precisamos fazer. No entanto, a razão pela qual muitas pessoas não buscam o conhecimento bíblico é porque não conseguem entender o valor que a palavra de Deus tem. Na semana passada, iniciamos essa série dizendo que Deus exaltou acima de todas as coisas o Seu nome e a Sua palavra. Quando começamos a entender a importância que a palavra de Deus tem, não só no aspecto prático de mudar as nossas vidas, mas a maneira como Deus a trata, se nós começamos a nos alinhar com esse valor da palavra, com esse lugar de importância, então o nosso coração será despertado para valorizá-la. E sem que haja primeiro essa valorização, dificilmente nós vamos nos dedicar a ela ou colocá-la num lugar, num patamar de importância nas nossas vidas. Eu gosto da declaração do Salmo 119, 97, que diz o seguinte, quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Portanto, se vamos falar da meditação presente o tempo todo, dia e noite, todos os dias, nós precisamos entender que isso começa pela valorização da palavra de Deus. O salmista diz primeiro, quanto amo a tua lei. Amo por quê? Porque entende o valor, a importância que ela tem. E esse amor cultivado, esse relacionamento com a palavra nos leva não só à leitura, mas nos leva à reflexão, à meditação. Portanto, a única forma de praticarmos esse princípio da meditação é se tivermos o conhecimento prévio. A única forma de valorizar-se e buscar o conhecimento é se entendermos a importância que a palavra de Deus tem e nos dedicarmos de forma correta a isso. O Salmo primeiro, que já lemos do verso 1 ao 3, ele diz assim, o seu prazer está na lei do Senhor. Eu vou destacar esse elemento do verso 2 aqui, o seu prazer está na lei do Senhor. Quando a pessoa entende a importância da palavra, passa a amá-la e valorizá-la, qual o resultado? A Bíblia diz, e na sua lei medita de dia e de noite. Portanto, para que a gente possa cumprir o conselho que Deus deu a Josué, nós precisamos nos encher da palavra, conhecimento, e para que isso aconteça, precisamos valorizar, amar, ter prazer na lei do Senhor. E quanto mais compreendemos esse lugar de importância que ela tem aos olhos de Deus e deveria ter ao nosso, mais fortemente isso pode ser cultivado. Alguém diz com muita propriedade que leitura bíblica e oração são aquele tipo de práticas, de disciplinas espirituais que quanto mais você faz, mais você quer fazer. No entanto, quanto menos você as pratica, menos quer fazer. Então muitas vezes a minha orientação às pessoas é quando você entende que algo é importante, você precisa se dedicar a isso, você não precisa sentir vontade de fazer aquilo, você precisa apenas fazer. E quanto mais faz, mais prazer você vai descobrir depois de uma decisão de fazer. Então meu conselho prático dentro desse ponto onde estamos trabalhando a ideia de que a meditação requer conhecimento é que você decida se encher da palavra de Deus. É que você leia sempre e muito a Bíblia. Isso com certeza vai produzir um grande impacto na sua vida, na sua caminhada e na sua própria relação com Deus, no seu relacionamento com Deus. O segundo ponto que eu quero destacar é o lugar de orientação que a palavra de Deus tem sobre as nossas escolhas. Destacamos ao introduzir a mensagem que a palavra de Deus fornece sinalização para o caminho. Agora, a sinalização nos ajuda nas nossas escolhas. A responsabilidade de escolher ainda é nossa. Então precisamos entender a palavra de Deus nessa perspectiva. Porque nos dedicamos à leitura. Nos dedicamos à leitura para que a gente possa depois caminhar para a meditação. Então quando falamos da meditação na palavra, embora no primeiro aspecto eu destaquei aqui que precisamos começar pela leitura, eu quero deixar claro que a meditação na palavra não é mera e simplesmente a leitura. É mais do que isso. O apóstolo Paulo deu dois conselhos a seu discípulo Timóteo. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo no capítulo 4 eu quero ler no versículo 13 o primeiro conselho e no versículo 15 o segundo. No primeiro o apóstolo diz assim até a minha chegada aplica-te à leitura à exortação e ao ensino. A palavra empregada no original grego aqui traduzida para leitura ela subentende uma leitura pública das escrituras. Repito naquela época não era todo mundo que tinha uma cópia do livro da lei que podia ter a sua bíblia em casa andando consigo carregando num aplicativo dentro do celular como todo mundo tem disponível. Então muitas vezes o período de conhecimento da palavra eram reuniões os judeus antigamente nas sinagogas os cristãos também faziam isso pelo que percebemos pela orientação de Paulo ele menciona em epístolas como a de Colossenses que ela deveria ser lida para toda igreja Paulo menciona uma epístola desconhecida perdida aos laudicenses e diz depois vocês vão trocar as epístolas e vão ler nas outras igrejas também então nós percebemos que havia essa leitura pública está falando do conhecimento no versículo 15 ele diz assim medita essas coisas e nelas ser diligente para que o teu progresso a todos seja manifesto então obviamente que a meditação na palavra vai gerar e produzir progresso estamos falando de ser bem sucedido porque o progresso o crescimento o desenvolvimento certamente virá disso mas para que possamos praticar a meditação quero aqui fortalecer o primeiro ponto trabalhado antes nós temos que nos dedicar a leitura agora a reflexão a meditação eu gosto do exemplo que as pessoas sugerem que meditar é algo semelhante ao que a vaca faz depois de ter comido o capim o pasto ela simplesmente puxa tudo aquilo que comeu e começa a ruminar a mastigar a processar melhor aquilo que já foi ingerido eu gosto desse exemplo e algumas pessoas sugerem que até a palavra usada no Velho Testamento para meditação ela teria esse sentido eu não conheço com profundidade a linguística já ouvi esse tipo de comentário nunca achei isso documentado mas no mínimo eu acredito que serve como um bom exemplo meditar é como essa atitude de ruminar um alimento já ingerido então a leitura bíblica nos leva mera e simplesmente a ingerir o alimento mas a meditação é aquela ruminação e há um texto na palavra de Deus que me chama a atenção desde quando eu era garoto no salmo 62 11 a bíblia diz assim uma vez falou Deus duas vezes ouvi isso que o poder pertence a Deus uma vez eu perguntei quando garoto para o meu pai o que significa isso Deus falou uma vez mas o salmista ouviu duas né eu lembro que naquela brincadeira meu pai olhou para mim e disse assim isso significa que a palavra de Deus produz eco né a gente riu daquilo mas eu confesso que eu nunca cheguei a nenhum resultado né a nenhuma conclusão específica disso mas ao longo do tempo eu comecei a perceber que diferente da leitura diferente apenas de ouvir a palavra de Deus a meditação a capacidade de refletir de mastigar aquilo nos leva a um lugar de ouvir mais vezes a mesma coisa que foi dita essa questão de ouvir mais vezes é ouvir e ouvir de novo é repassar aquilo que foi dito até porque dificilmente né alguém vai absorver um valor adotar uma prática tendo ouvido uma instrução uma única vez eu criei dois filhos você não consegue colocar neles valores dando uma única instrução uma única vez na vida né a uma didática simples seja na criação de filhos em qualquer nível de treinamento uma didática que envolve a necessidade de repetição de você bater nas mesmas teclas e a meditação ela nos leva a esse lugar onde aquilo que Deus disse uma vez vai sendo ouvido várias vezes pela gente não apenas para que se fixe no nosso coração a orientação de Deus é lógico que ele espera que isso fique na nossa mente no coração no livro de Deuteronômio o senhor orientou os pais a falar da palavra de Deus dentro de casa ou fora andando pelo caminho quando fossem se deitar quando se levantasse e a ordem de Deus aos pais em Deuteronômio 6, 6 e 7 você vai encucar a palavra no coração e na mente dos seus filhos então a repetição contínua nos ajuda não só a absorver a compreender melhor mas a adotar uma mudança de vida de conduta então voltando nessa ideia de que a palavra de Deus ela orienta as nossas escolhas nós precisamos entender o peso que a meditação e não só a leitura tem para que possamos fazer as escolhas corretas um texto também que decorei desde garoto é o Salmo 119 e 105 que diz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos hoje em dia a gente não consegue entender o peso que iluminar o caminho tinha para os antigos a maioria de nós se sai a noite seja no quintal de casa nas ruas nós convivemos com ambientes iluminados para eles quando a noite chegava ninguém mais se locomovia não havia salvo uma lua cheia um caminho talvez muito claramente sinalizado bem traçado pudesse ser caminhado mas normalmente não se caminhava de noite Jesus fala que quem anda de noite tropeça agora quantas pessoas precisavam fazer isso muitas vezes faziam uso de uma lâmpada de uma lamparina e isso quando era usado para uma caminhada à noite ela era carregada bem mais baixo e perto dos pés então o salmista está dizendo que a palavra é lâmpada para os pés ela sinaliza o lugar onde devemos pisar ela nos viabiliza a fazer as escolhas corretas de como vamos nos conduzir então precisamos entender antes de mais nada que a importância de meditar na palavra para ser bem sucedido é porque ela é a sinalização para o caminho ela é a orientação que Deus nos proporcionou para a jornada isso significa o que? que o conhecimento bíblico não deve ser buscado apenas para que a gente tenha informação teológica no sentido técnico ele deve não apenas fortalecer a nossa crença a nossa convicção mas também as nossas escolhas cada um de nós discípulo de Jesus deveria viver pela sua palavra a orientação de Jesus quando mandou que se fizesse discípulos por todo o mundo de todas as nações foi que eles deveriam não apenas ser batizados mas que eles deveriam ser ensinados a guardar tudo quanto o Senhor Jesus nos orientou e nos ensinou em João 14, 21 ele diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama ele está dizendo se alguém me ama que é relacionamento comigo precisa andar na minha palavra então as instruções de Deus são mais do que bons conselhos são decretos divinos nos quais eu e você precisamos nos mover e obviamente sem o que falamos no primeiro ponto o conhecimento sem a reflexão que é a capacidade de mastigar isso no nível mais profundo nós não teremos as ferramentas necessárias para que possamos fazer as escolhas certas ao longo da Bíblia nós vemos gente fazendo escolhas certas e muitas vezes não vemos de maneira tão clara e explícita que eles estavam decidindo andar na palavra que eles conheciam muito bem mas podemos deduzir isso quando por exemplo Sadraque, Mesaque e Abednego os amigos de Daniel na Babilônia se recusam a dobrar a curvar-se diante da estátua que o rei de Babilônia levanta certamente eles estavam sendo guiados pelo entendimento da palavra um dos mandamentos que haviam recebido da parte do senhor é só o senhor teu Deus adorarás só ele prestará culto não farás para ti imagem de esculturas não te curvarás diante dela não as servirás então naquele momento eles entendem que se há um decreto o decreto é inquestionável o decreto divino é irrevogável e nós precisamos escolher andar na palavra de Deus talvez pela ameaça do rei se vocês não me obedecerem ou traduzindo se vocês não desobedecerem a Deus eu vou matá-los vocês vão se dar mal naquele momento eles pensam se há uma garantia de prosperar não é obedecer o decreto do rei é obedecer o decreto de Deus e eles escolhem obedecer a palavra e porque escolheram Deus interviu e aquela prosperidade deles ao entrar e sair da fornalha não apenas preservando sua vida mas o final do texto do relato termina dizendo que Deus os fez prosperar na província de Babilônia aquele evento de obediência os leva a um segundo evento a um outro advento que é a mão de Deus os guiando a prosperar mas puderam tomar essa decisão por quê? porque havia um conhecimento e porque eles decidiram andar naquilo que conheciam então precisamos entender que a informação ela vem da leitura do ensino bíblico e essa é a base mas a meditação pode-se dizer ela vai construir em cima da informação eu gosto de dizer que a informação gera conhecimento a meditação exercita a sabedoria o Salmo 19,7 diz o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples essa expressão dá sabedoria para mim é o que merece ser destacado porque conhecimento é informação sabedoria é o que nós fazemos com a informação que temos então por exemplo conhecimento alguém deu esse exemplo eu gosto muito conhecimento é saber que o tomate é uma fruta sabedoria é não usá-lo na salada de fruta porque aquilo que você faz com o conhecimento que tem as escolhas corretas de como você usa e gerencia a informação está mais no terreno da sabedoria então Deus não quer que pela palavra eu e você tenhamos somente o conhecimento da informação o testemunho do Senhor dá sabedoria ao simples isso significa o que? ele nos orienta ele nos conduz nas escolhas corretas que eu e você precisamos fazer ao longo da jornada ao longo do caminho então precisamos de conhecimento bíblico sim mas precisamos ir além em cima deles começar esse processo de reflexão de meditação profunda talvez a leitura bíblica vá se resumir somente ao momento do seu dia mas meditação a bíblia diz é algo que nós podemos fazer de dia e de noite porque mesmo depois de estarmos envolvidos em determinadas tarefas nossa mente ainda pode estar recorrendo o tempo todo aquilo que nós lemos não apenas naquele dia mas que ao longo do caminho conhecemos e quanto mais o tempo passa mais nos aprofundamos na palavra mais depósito nós temos dentro de nós para recorrer em meditação e reflexão e essa reflexão vai nos ajudar a andar na sabedoria divina para que a gente pratique a palavra então o aspecto prático desse segundo ponto é que eu e você precisamos escolher andar na palavra obedecendo-a em tudo o que ela determina que eu e você venhamos a fazer essa escolha de nos relacionar com a palavra num nível mais profundo é para que afete a nossa vida é para que ela oriente a nossa jornada e terceiro e último lugar nós precisamos entender e compreender também qual é o impacto que a palavra de Deus tem não só do lado de fora nas circunstâncias nos fazendo prosperar mas trabalhando primeiro do lado de dentro no nosso íntimo a palavra de Deus nos edifica a palavra de Deus ela sempre vai ministrar as nossas vidas nós podemos dizer que ela nos fortalece ela fortalece o nosso íntimo então eu quero destacar aqui dentro dessa ideia do que a palavra de Deus vai fazer por nós algumas coisas alguns aspectos diferentes e complementares talvez a primeira coisa que a gente possa dizer é que a palavra de Deus conduz a meditação na palavra de Deus conduz a renovação da alma eu gosto dessa ideia restauração da alma o Salmo 19 7 diz a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma essa é uma declaração do Velho Testamento mas no Novo Testamento encontramos Tiago no capítulo 1 no verso 21 da sua epístola dizendo assim acolhei com mansidão a palavra em voz implantada a qual é poderosa para salvar a vossa alma a palavra salvar no contexto da salvação espiritual que normalmente pregamos ela normalmente no original grego é usada a palavra que é usada é a palavra sotero a palavra que foi empregada aqui é soso cada vez que Jesus curava alguém e dizia tua fé te curou nós temos algumas traduções que dizem tua fé te salvou a palavra ali é soso soso da ideia de cura da ideia de restauração algumas vezes de livramento e nós precisamos entender que há uma ação restauradora da palavra de Deus na nossa alma 1 Tessalonicense 5.23 diz que o homem é um ser tripartido composto de três partes espírito alma e corpo e essas três partes compõem o nosso ser são tocadas de formas distintas em momentos distintos da caminhada cristã quando eu e você nos convertemos e nascemos de novo a Bíblia diz nosso espírito foi regenerado estava espiritualmente morto Efésios 2.1 diz que Deus nos vivificou quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e ele nos deu vida nos vivificou isso acontece na regeneração quando a Bíblia fala do novo nascimento é uma experiência no nível do nosso espírito Jesus explicou para Nicodemos em João 3 o que é nascido da carne é carne mas o que é nascido do espírito é espírito então no momento da sua conversão seu espírito foi regenerado mas a palavra de Deus fala de um processo que precisa acontecer comigo com você com cada um de nós por exemplo em Romanos no capítulo 12 o apóstolo Paulo fala sobre nos transformarmos pela renovação da nossa mente então significa que mesmo nascidos de novo tendo nos tornado participantes da natureza de Deus nós precisamos de uma reprogramação na nossa mente a nossa alma envolve não apenas os pensamentos mas ela está muito relacionada com a nossa escolha e ela também está relacionada com as nossas emoções alguém disse que o tripé da personalidade exatamente isso vontade emoções e também a nossa razão ou o nosso intelecto quando a palavra de Deus fala sobre renovar a alma ela quer afetar todas essas áreas nossas emoções muitas pessoas vêm a Cristo com as emoções feridas machucadas mas eu gosto da declaração do Salmo 147.3 que o Senhor sara os quebrantados de coração cura-lhes as feridas nós podemos viver restauração emocional profunda mas isso virá pela palavra de Deus nessa declaração da renovação da nossa mente que encontramos em Romanos 12 podemos acrescentar a ela Efésios capítulo 4 versículo 23 dizendo que nós precisamos nos renovar no espírito da nossa mente do nosso entendimento então como essa restauração da alma depois de um espírito já regenerado é possível repito Salmo 19.7 a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma Tiago 1.21 não fala apenas dessa restauração ou essa salvação a cura da alma o texto bíblico diz assim acolhei com mansidão a palavra em voz implantada eu gosto dessa ideia a palavra em voz implantada porque a semente da regeneração do nosso espírito foi a palavra pregada mas a palavra é implantada em nós não apenas por causa daquele dia que ouvimos uma primeira pregação que provocou fé e resposta mas por dia a dia nos enchemos da palavra pela leitura pelo ensino pela orientação agora ele está falando que a palavra já está implantada já foi colocada para o lado de dentro e isso é o conhecimento como falamos anteriormente mas agora ele diz acolha com mansidão sem resistência baixando a guarda se expondo a palavra que já está dentro de você então pela leitura a informação foi colocada dentro de nós pela pregação e o ensino a informação foi colocada dentro de nós agora eu e você precisamos pegar esse material que foi depositado no nosso íntimo e permitir sem resistência nenhuma que ele seja devidamente acolhido esse segundo nível só é possível quando eu e você gastamos tempo meditando na palavra de Deus tem pessoas que leem a palavra de Deus de forma rápida sem prestar atenção sem se dar o trabalho de tentar entender aquilo de forma mais profunda e muitas vezes nós percebemos o quanto a vida cristã dessas pessoas são superficiais eu quando falo da meditação na palavra gosto de distinguir que isso é diferente da mera e simples leitura muitas vezes eu estou lendo a bíblia eu gosto de ler fazer o que eu chamo de leitura corrida colocando informação para dentro leio livros inteiros leio a bíblia de capa a capa em determinados períodos isso é uma parte importante porque precisamos conhecer o que está lá mas eu gosto de praticar meditação e meditação é quando eu pego por exemplo um texto e fico muito tempo na frente dele eu leio eu releio eu oro eu volto a ler eu oro de novo eu fico ali tentando conversar com o texto entrar num lugar mais profundo as vezes a meditação não se baseia num único texto as vezes ela começa a repassar várias afirmações que Deus ao longo de toda escritura faz pelo mesmo assunto esse processo de acolher com mansidão que já foi colocado para o lado de dentro pode produzir essa mudança e essa restauração interior nós precisamos né disso por quê? por que que é tão necessário não apenas ter cura e restauração para as nossas emoções mas a renovação da nossa mente ao longo de anos nós tivemos hábitos e esses hábitos tendem a se repetir de forma inconsciente há poucas semanas atrás fiz uma cirurgia para correção né de grau nos olhos e essa é a razão pela qual eu estou vindo a público sem os óculos pela primeira vez em tanto tempo interessante que dos 11 aos 47 anos de idade eu usei óculos foram 36 anos em apenas algumas semanas eu ainda não consegui me livrar de algumas práticas o tempo todo eu vou colocar a mão no nariz para levantar o óculos que normalmente cai né nos últimos anos na hora de ler alguma coisa muito perto eu já estava precisando levantar os óculos coisa que começa a acontecer com a gente depois dos 40 eu me vejo o tempo todo repetindo esses atos tentando levantar o óculos que não está mais lá tentando erguê-lo para leitura né vou tomar banho e me preocupo em tirar o óculos acordo de manhã estou procurando aquele óculos porque hábitos das suas práticas por muito tempo não mudam simplesmente porque alguma coisa mudou na sua vida você precisa agora mudar os seus hábitos e você tem que reprogramar a sua mente então é lógico que à medida que o tempo passa e eu vou fortalecendo a ideia de que eu não preciso dos óculos que eu não uso eles eles não serão mais necessários a palavra de Deus precisa produzir na minha e na sua vida essa mudança de hábito muita gente antes da conversão simplesmente estourava explodia falava o que queria xingava se exaltava falava alto e agora nós precisamos reprogramar os nossos valores o nosso comportamento aquilo que nos dedicamos a pensar precisa ser mudado olha o que a palavra de Deus nos diz em Lamentações de Jeremias no capítulo 3 no verso 21 quero trazer à memória o que me pode dar esperança tem pessoas que são profundamente negativas em toda a sua forma de viver e a palavra de Deus não nos ensina a viver dessa forma ele está dizendo que eu quero trazer a lembrança não é o que de ruim já aconteceu não é pensar nos desdobramentos de como isso pode piorar ele diz eu quero trazer a memória o que me pode dar esperança ao longo das escrituras vamos perceber como essa instrução é recorrente por exemplo Filipenses capítulo 4 nos diz nos versículos 6 e 7 para a gente não viver ansioso de coisa nenhuma para transferir isso a Deus por meio das nossas orações formalizando quais são as nossas necessidades ou seja o que a palavra de Deus está orientando é não permita que pensamentos e sentimentos ruins estejam te desgastando depois de falar disso no versículo 8 o seguinte a orientação bíblica é a seguinte finalmente irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é respeitável tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há e se algum louvor existe seja isso que ocupe o pensamento de vocês então se a palavra de Deus está orientando o que deve ocupar o pensamento e faz uma seleção das virtudes que deveriam estar presentes na nossa forma de pensar isso significa que elas não são automáticas se a gente só porque nasceu de novo passasse a pensar desse jeito não precisaria ter uma instrução a respeito disso mas porque mesmo depois de convertidos temos uma inclinação a pensar em coisas que não são boas como essa Deus começa a nos direcionar dizendo o que é que deve ocupar o nosso pensamento é por isso que eu e você precisamos nos encher da palavra de Deus semana passada falamos do princípio que Jesus apresenta para que a gente possa ter a confissão a palavra na nossa boca ela primeiro tem que estar no coração porque a boca fala daquilo que está cheio o coração novamente quando falamos da meditação precisamos ter o bom depósito da palavra de Deus em nós e essa reflexão contínua na palavra de Deus vai nos ajudar a entrar nesse lugar de renovação da mente de restauração da alma de um fortalecimento interior eu acredito que a meditação também ela vai ajudar a transferir a informação que absorvemos muitas vezes só no nível da nossa mente ela vai ajudar a transferir isso para o coração para o nosso íntimo veja o que diz Provérbios capítulo 2 versículo 10 porque a sabedoria entrará no seu coração e o conhecimento será agradável a sua alma aqui Deus está falando de um nível onde a informação para de ficar só na mente ela começa a descer para o coração ela começa a afetar a nossa alma nossa vontade a capacidade de escolha nossas emoções e também eu e você precisamos entender a nossa forma de pensar a meditação na palavra de Deus e não apenas a leitura é que pode produzir essa mudança interior falei no início que a única coisa que vai fazer eu e você nos dedicar a leitura que é o primeiro passo para depois nos dedicarmos ao segundo seja a confissão ou a meditação ou o que falaremos semana que vem a prática da palavra tudo isso só pode acontecer se nós nos dedicarmos ao conhecimento e nos enchermos da palavra mas também já afirmamos só faremos isso se entendemos a importância dela se entendemos o lugar de importância aos olhos de Deus a importância que tem na nossa palavra então quando eu falo dos resultados que vai produzir no nosso íntimo eu acredito que isso é uma espécie de ciclo que se fecha e tem que empurrar a gente novo para esse lugar de valorizar a palavra para nos enchermos dela para que então ela continue trabalhando nas nossas vidas uma verdade que nós precisamos falar quando destacamos que a palavra de Deus tem esse poder de fortalecer o nosso íntimo é que ela é alimento para o nosso espírito em Mateus no capítulo 4 e no versículo 4 o Senhor Jesus diz nem só de pão viverá o homem mas de toda a palavra que sai da boca de Deus ele diz que assim como o nosso corpo precisa de alimento natural assim como o nosso corpo precisa de um alimento físico para sua subsistência nosso espírito também precisa de alimento precisa de alimento espiritual que é a palavra de Deus a palavra de Deus além de fortalecer o meu e o seu espírito no meu e no seu espírito também de uma forma específico a palavra de Deus vai fortalecer a fé portanto é justo dizer que a palavra de Deus não é só alimento para o espírito mas também é alimento da fé em Romanos 10 e 17 nós lemos que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo então ela tem a capacidade de despertar de provocar e de alimentar a fé em 1 Timóteo no capítulo 4 e no versículo 6 o apóstolo orientando o seu discípulo diz você será nutrido outra versão diz você será alimentado pelas palavras de fé então a palavra de Deus tem o poder e a capacidade de produzir esse fortalecimento para o nosso espírito esse fortalecimento para a nossa fé muitas vezes nós lemos ao longo dessa escritura gente que em momentos de dificuldade em vez de se curvar diante das circunstâncias prevaleceu sobre as circunstâncias normalmente quem se conduzia dessa forma era gente que tinha um relacionamento forte com a palavra de Deus Paulo e Silas estão presos em Filipos foram açoitados estão com os pés pendurados no tronco e a Bíblia diz que perto da meia-noite não dormiam e não deixavam ninguém dormir oravam cantavam louvores por quê? porque a palavra de Deus dentro deles os movia os fortalecia então as circunstâncias não tinham o poder de enfraquecê-los porque o espírito deles estava fortalecido nós precisamos entender a importância de nos encher desse alimento por quê? quando enfrentarmos momentos difíceis é o entendimento da palavra de Deus de quem Deus é é o conhecimento das coisas que Deus já tem feito conhecimento pela sua palavra do que ele já tem feito ao longo da história é a lembrança dessas coisas que pode nos ajudar a não nos curvar diante dessas coisas então o Salmo 143 verso 5 diz lembro-me dos dias de outrora penso em todos os seus feitos e medito nas obras de tuas mãos nós temos na Bíblia tantos relatos da intervenção de Deus não é apenas para que a gente saiba o que Deus um dia na história fez é que ao nos recordarmos do que ele fez isso nos fortalece para acreditar que ele seguirá fazendo uma vez que ele é o mesmo que Deus não muda que nele não há sombra nem mudança de variação uma vez que a Bíblia diz em Hebreus 13 e 8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje será para todos sempre cada vez que recordamos o que ele fez é por isso que você vai ver por exemplo nos Salmos quantas vezes eles nos cânticos no momento de louvor e adoração eles falavam do Deus que abriu o mar vermelho do Deus que fez grandes sinais diante do seu povo porque quando nós meditamos naquilo que Deus fez nós conseguimos resgatar a ideia e o entendimento de que o que estamos enfrentando pode ter a ação de Deus novamente a palavra de Deus vai nos fortalecer para enfrentar todo e qualquer tipo de situação então precisamos nos encher dela e precisamos gastar tempo meditando e processando eu termino esse terceiro e último ponto com um conselho muito prático uma aplicação muito específica deixe-se ser aperfeiçoado pela palavra de Deus decida que você vai crescer nela eu olho para as escrituras e uma das coisas que mais me empolga ao longo de toda a minha caminhada e relacionamento com Deus quando diz respeito a por que ler a Bíblia eu lembro de uma ocasião que a pessoa falou pastor o senhor decidiu estudar a Bíblia por causa do seu chamado porque o senhor tinha que pregar para os outros eu disse não eu decidi ler a Bíblia antes de entender o meu chamado para pregar para os outros eu decidi ler porque eu queria viver porque eu queria ser mudado e aperfeiçoado pela palavra de Deus e quanto mais eu via o resultado da palavra da minha vida mais empolgado eu ficava para repartir com outros aquilo que era funcional que era prático na minha própria vida então eu quero citar aqui a declaração do apóstolo Paulo Timóteo em segunda epístola de Paulo Timóteo no capítulo 3 nos reciclos 16 e 17 ele diz assim toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção para a educação na justiça a fim de que o servo de Deus algumas traduções dizem que o homem de Deus a fim de que o servo de Deus seja perfeito essa palavra perfeito significa maduro completo e perfeitamente habilitado para toda boa obra então para que sejamos maduros completos perfeitos e perfeitamente capacitados para toda boa obra que não é apenas servir pessoas necessitadas em todos os níveis de necessidade mas andar nas práticas cristãs nós precisamos da palavra de Deus ela tem um poder aperfeiçoador ela não apenas vai nos fortalecer para suportar provas ela vai nos preparar para fazer as escolhas corretas ela vai nos ajudar a andar de forma que honre a Deus então eu concluo destacando a importância da meditação para que você prospere para que você seja bem sucedido para que você viva o plano e o propósito de Deus falei na primeira semana e repito aqui com a ideia de prosperidade não estamos limitando isso ao aspecto físico e material apenas embora também podemos esperar resultado nessa área e não estamos falando de riqueza estamos falando de ser bem sucedidos no salmo 104-34 nós descobrimos que a meditação correta ela agrada a Deus o salmista diz seja-lhe agradável a minha meditação eu me alegrarei no Senhor tem gente que fica o tempo todo meditando refletindo pensando só naquilo que não presta seja escolhas erradas seja a forma como processamos problemas como muitas vezes deduzimos ou aceitamos aquelas mensagens malignas Deus não está com você se te amasse não teria te abandonado quando eu e você começamos a pensar corretamente isso agrada a Deus agrada a Deus não porque ele não quer ser julgado aqui entre aspas por nós mas porque ele sabe que é isso que vai nos libertar ele sabe que é isso que vai nos transformar ele sabe que é isso que vai produzir alinhamento na nossa vida que é o que ele mais deseja para nós então precisamos tomar essa decisão de praticar o princípio a instrução divina da meditação na palavra começando é óbvio do conhecimento que vem pela leitura a exposição o ensino mas não parando nele ruminando isso de dia e de noite de dia e de noite então ao seguir o conselho de Deus também teremos seus resultados seremos bem sucedidos em todas as coisas iremos prosperar em todas as coisas tem muito crente orando e pedindo a Deus para ser bem sucedido e para prosperar sem obedecer a orientação que ele deu você não vai ser bem sucedido apenas porque de vez em quando clamou por isso você precisa entender e praticar aquilo que Deus te propôs então para que prosperemos pela palavra ela precisa estar na nossa boca o tempo todo não pode ser apartada da nossa boca uma boa confissão ela precisa ocupar um lugar na nossa meditação o tempo todo noite e dia e como falaremos na semana que vem ela precisa ser praticada tudo isso requer conhecimento a primeira decisão que você precisa tomar eu vou gastar mais tempo com a palavra de Deus eu vou ler o livro da lei todos os dias da minha vida para que eu aprenda temer ao Senhor mencionei semana passada que o primeiro versículo que minha mãe me fez decorar aos 4 anos de idade foi o Salmo 119 escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti ela orienta as nossas escolhas e ela precisa ser como falaremos semana que vem obedecida que o Senhor te dê graça de entender não apenas o caminho que foi proposto mas a importância o entendimento da importância do que é seguir esse trilho divino é que vai te ajudar a tomar decisão que o Senhor te abençoe que o seu amor a sua paixão pela palavra cresça Deus eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que receberam a tua palavra eu clamo mais uma vez a aplicação personalizada do teu espírito apresentamos os princípios de uma forma generalizada mas só o Senhor pode fazer aquela aplicação pessoal e nós clamamos por isso nós oramos pela manifestação da graça do Senhor pela ação e a unção do teu Espírito Santo ajudando cada um dos nossos irmãos e irmãs a não apenas entenderem o que está sendo apresentado mas a transferirem isso para um lugar prático na sua vida oramos que por meio de entenderem e colocarem em prática os teus conselhos os teus princípios que eles vivam também a prosperidade o sucesso dessa caminhada cristã que o Senhor intencionou desde o início oramos por um tempo onde o nosso coração seja despertado para voltar a tua palavra como o Senhor falou por boca do profeta Amoz eis que vem dias diz o Senhor em que enviarei fome sobre a terra não fome de pão não sede de água mas de ouvir as palavras do Senhor oramos por dias de despertamento no coração dos nossos irmãos e irmãs para tua palavra fome de ouvir a tua palavra um anseio por entrar não apenas na leitura nesse momento aprendizado ouvindo o ensino da tua palavra mas construindo através disso uma plataforma que os ajudará a confessar a meditar a praticar a tua palavra e andando nela saturado dela com ela habitando ricamente em nós nós viveremos a plenitude do teu propósito que o teu espírito gere despertamento espiritual é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Amém Amém